Quem é vivo sempre não parece estar de volta e hoje aqui gente conversando esse vídeo sem enrolação porque pensa no vídeo que vai ter conteúdo aqui pra vocês porque eu vim trazer um vídeo de faxina vídeo faxina cheio de coisas para mostrar cheio de coisas para fazer e detalhe gente não é um vídeo de faxina qualquer um vídeo de faxina na casa do meu cunhado eu tô aqui na casa dele e eu vim arrumar a casa dele para ele gente sim porque família para essas coisas também né então eu vou mostrar para vocês como que é a minha rotina o dia que eu vim para cá não é a primeira vez que eu venho como é a minha rotina com o miguel e como que é a minha rotina como que eu faço para organizar a casa dele que é muito grande então tem que ter meio que um cronograma para dar certo cheguei aqui agora é normalmente eu chego o miguel já tá já tipo assim já tem mais ou menos de meia a uma hora que ele tá acordado então dá super certo para mim me programar aí primeira coisa que eu faço é colocar ele aqui na cadeirinha dele ele já tem aqui na casa do meu cunhado cadeirinha algumas coisas que eu também e algumas coisas eu quero já comprar ele tem bercinho também eu quero já comprar também fralda play sumidecido já deixar aqui também porque a gente sempre vem para cá que seja para almoçar para juntar para fazer alguma coisa então é bom sempre ter então a cadeirinha de alimentação dele ele já tem vamos sentar e eu sempre começo colocando ele para tomar o café da manhã dele porque a gente ele acorda eu acordo ele para vir para cá aí até que arruma tudo que chega aqui é de meia hora uma hora que ele tá acordado e aí já é a hora do café da manhã dele obrigada então vamos vir aqui para sala dele gente a casa do meu cunhado é arrumadinha tudo organizadinho o que eu preciso fazer realmente é limpeza mesmo é mais é para limpar mesmo se tiver alguma coisa fora do lugar colocar no lugar mas normalmente a casa dele é um brinco é arrumadinha sério então vou colocar aqui nessa cadeira o tripé para vocês tem uma visão geral e vou acelerar aí para vocês enquanto eu limpo e aí isso e aí e aí e aí Bom, gente, terminei aqui na sala E o Miguel já tá praticamente terminando já Ele enfiou o último pedaço de pão na boca Sempre dá certo de eu terminar lá E ele terminar o café da manhã dele Daí eu tô enchendo aqui um balde Vocês desculpam que a iluminação não tá muito boa Mas é porque lá na sala dele não tem cortina E hoje o tempo tá bem nublado Então tá meio escuro E aí agora eu espero Deixando ele esperado um pouquinho Ele acaba de comer, bebe a agulha dele E aí eu começo aqui limpando tudo Fazendo as coisas aqui Vou colocar o celular pendurado aqui Primeiro eu vou limpar aqui esse móvel Vou pegar um pano, na verdade Porque aí eu vou usando panos, né? Principalmente aqui Que é a casa dos panos Ai, ai Vou pegar aqui Um pano pra cozinha E aí eu vou começar limpando ali Aquele móvel Onde tá o forno Esse aqui Que aí eu vou pendurar o celular aqui Pra dar certo Cadê meu produtinho? Cheio Pronto Celular posicionado E vamos tacar-lhe pau aí Gente, fazer tudo que tem pra fazer Que tem muita coisa ainda pra fazer Eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou limpar essa mesa de vidro Da outra vez que eu limpei Eu usei esse produto aqui de vidro E não ficou bom Aí eu falei pra ele Que eu não tinha conseguido limpar direito E ele foi fazendo os testes aqui Pra limpar Ele disse que usou um paninho molhado Com detergente Passou e depois veio com pano seco Limpo Secando tudo Então eu vou fazer o teste E falo pra vocês se deu certo ou não Escuta Ó Deu pra vocês verem Que tá molhado E aqui um pouquinho de detergente Esse aqui é detergente Aí eu vou vir agora com pano limpo Sem nada Seco E vou passar Pra ver se vai limpar Segredo também Você tem que ir trocando Do lado do pano Pra não passar umas partes Muito molhadas Onde já tá seco Aí eu vou ir passando Aqui embaixo também Onde geralmente Coloca a mão Mas gente Limpinho Ó Provadíssimo Gente Deu super certo Que a mesa ficou limpinha Não tá embaçada Eu vou tirar o celular Foi difícil saber Se colocar esse celular ali Mas eu vou tirar Pra mostrar pra vocês Vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês Tanto que essa mesa Ficou limpa Como eles trabalham Na limpeza Eles tem assim As manhas Desses parangoletes Todinho, né Então É uma dica boa Pra vocês aí Que tem mesa de vida Vou mostrar Gente Não tem uma mancha Se ficou alguma mancha Foi que eu Não limpei direito Mas aonde eu passei Não ficou mancha Igual a outra vez Que eu fiz Ficou manchado Vários rajados E dessa vez não A mesa Está impecavelmente Limpa Olha isso Aproveitar Que eu tirei O celular Do tripé Vou tirar Vou sair daqui também Vamos sair daqui? Vamos? Vamos sair daqui? Agora eu vou limpar ele Colocar ele na cadeirinha Pra assistir televisão Não vou mostrar pra vocês Gente Porque eu também não posso Ficar parando O tempo todo, né Tchau 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 O que é isso? Agora eu vim aqui pro pirrô, o escritório Vou limpar tudo aqui também E vou pro banheiro Vamos correndo Que Sinal a gente não acaba, né? Gente, é tiro e queda A hora que eu tô acabando o pirrô sempre Sempre, quando eu tô acabando o pirrô O escritório O Miguel começa a resmungar já Pra dormir Eu deixo ele lá mais um pouquinho E E pego ele depois pra subir, pra ele dormir Mas agora ele tem uma caladinha Aí fica faltando blocos E o chão aqui debaixo Tudo Pra poder fazer E já é a hora dele dormir E é o horário certinho dele dormir, tá gente? A hora que ele resmunga é a hora certinha Bom gente, aqui no banheiro Ficou faltando box O chão Pro resto aqui embaixo também Tudo ficou faltando chão E eu também limpo a garagem Que é tipo Super fácil de fazer também Só jogar água, rapaz Enxugar Tranquilo de fazer E aí agora é a hora do naná do Miguel E aí agora eu subo com ele Dou o naná pra ele E deixo ele lá no bercinho Ele tem um bercinho aqui, né? Como eu falei Ele fica lá no bercinho Nani dorme Nani dorme Você tá muito bonzinho aí, rapazinho Nem parece que tem uma quinhacinha aqui nessa casa, né? Que a mamãe Nem parece mamãe Que eu tô aqui com você, né? Já ficou em quequeiro Vamos naná? Vamos naná? O último bercinho Esse é mais carinho hoje, ele gosta? Ele gosta Ele gosta Vamos Deu o naná pra ele E agora ele fica ali Aí eu trouxe a barba eletrônica pra cá Meu extinto materno me fez trazer Aí agora eu vou limpar o chão aqui E a garagem e subo 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 Pronto, o que eu faço é basicamente Eu passo pano molhado em tudo, rapo E aí depois que eu faço isso Eu venho com pano seco Limpando, enxugando tudo Porque aí já deu tempo de secar Porque a casa é muito grande Então já vai dando tempo de secar Enquanto eu faço as coisas Então aqui eu já vou agora limpar o chão Passar o pano secando tudo bem rapidinho E subo pra cima Pra poder fazer o resto das coisas E já tá Gente, é super rápido Porque se você criar a rotina Na hora de você arrumar a sua casa Na hora de você afastinar a sua casa Você não vai ter demora nenhuma Essa casa é enorme, gente Essa casa é muito grande E eu consigo fazer tudo, gente Sem pressa, sem leura E com filho pequeno Vocês veem que nada é desculpa A minha ex-patroa, inclusive Eu estou morrendo de saudade dela Se por um acaso você estiver vendo Esse vídeo, Germana Eu sempre lembro de uma coisa Que você me falava Que quem quer, corre atrás Quem não quer, arruma desculpas Eu não sei se é bem com essas palavras Que ela usava Mas é com esse sentido Então eu sempre levo essa frase comigo Porque se eu quero Eu vou correr atrás Eu vou fazer pra dar certo Se não, só arruma desculpa Então vamos lá enxugar essa casa Então o chão Tá todo limpo E aqui embaixo Ainda tem esse escritório aqui Que eu vou limpar ele também Normal Agora eu fiz com um outro Gente, eu tô aqui no quarto Vou limpar ele aqui É só limpar os móveis e o chão Não tem muito o que fazer Vou forrar a coxa na cama E aqui em cima Não tem muito o que fazer não Lá embaixo Eu não vou conversar muito Porque o Miguel Tá dormindo no quarto Então eu não quero acordar ele Mas vocês vão acompanhando aí O que eu tô fazendo Qualquer coisa Eu coloco uma narração Porque se não Vai acordar ele Eu não tô afim Então eu vou colocar Tudo aqui Pra poder limpar lá Até a próxima Até a próxima Tchau E on and on we'll go Through the wastelands, through the highways E on and on we'll go Is on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Agora eu vou fazer a limpeza desse quartinho E a gente fala que é o quartinho do Miguel Porém o Miguel dorme no outro quarto Porque esse não tem cortinho Ali eu coloquei, porque esses dias tinha gente no outro quarto Aí eu coloquei esse ali, mas não é uma cortina não, tá? Então aqui a gente fala que é o quartinho dele Eu vou limpar os móveis e o chão também Bom gente, agora é a hora da parte, que pra mim é a parte mais demorada dessa casa Esse banheiro, meu Deus, como demora pra lavar esse banheiro? Assim, as outras partes também demoram, mas são partes grandes É um banheiro grande, óbvio, mas que gasta muito da minha energia Então eu vou limpar ele aqui todinho, né? Lavar banheiro, lavar tudo And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And all in all, we'll go Through the wastelands, through the hallways Till my shadow, through the sun, raise And all in all, we'll go Through the wastelands, through the hallways Gente, meu celular acabou descarregando Mas assim, o que eu fiz era terminar de limpar ali aquele corredorzinho onde eu tava limpando E eu terminei toda a limpeza aqui da casa dele já Eu fiz três horas e meia E aí tenho que pegar uns panos ali pra ele colocar na máquina Dobrar essas coisas assim, que vai gastar mais meia hora Então que vai fazer quatro horas de trabalho já Então eu consegui terminar tudo Eu consegui fazer tudo O Miguel, assim, super tranquilo Não deu trabalho nenhum O quarto que o Miguel tá dormindo eu vou limpar Já tá lá o pano, tudinho na porta do quarto já Que a hora que ele acordar é só limpar esse quarto E pronto, gente Finalizei minha faxina Meu dia de hoje já tá ganho E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha faxina Essa minha organização aqui na casa do meu cunhado Não se esqueçam de clicar muito em gostei Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com os amigos de vocês Com as amigas aí, com o pessoal, com a galera todinha Que é pra eles poderem acompanhar um pouquinho da nossa rotina Então é isso, um grande beijo Até o próximo vídeo, tchau, tchau